Fala rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre tamanhos de molinetes, tá bom? Uma sugestão da Ellen no canal, achei muito bacana. Vamos falar o que? Diferença, qual seria o ideal para pescaria, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. Bom rapaziada, eu mesmo já cometi muito erro de falar assim, ó, pô, pega um molinete tamanho 2000, tamanho 3000, tamanho 1000 para essa pescaria, para aquela pescaria, só que tem um negócio, o tamanho do molinete muda de marca para marca. Vou dar um exemplo, eu tenho vários molinetes aqui de vários tamanhos, tá? Bom, eu tenho aqui molinete de pau-L, que são esses três, porém eu tenho também, ó, esse Netuno 1000 aqui da Ascent Plus é um molinete pequeno. Ele é um molinete que serve para pescaria de ultralight, ele é quase do tamanho do Joker, tá vendo? Então, se ele é um tamanho 1000, esse é um Joker 800, é quase do mesmo tamanho. Então, é um molinete que serve também para ultralight. Aí você vai falar, ah André, é molinete 3000 para tamba. Beleza, ó, eu tenho aqui um Brisa 3000, E eu tenho aqui um Fuego 3000, é bem diferente o tamanho deles, é bem diferente, é bem menor, na real. Na real, esse Fuego, esse Acceler aqui, os dois são 3000, tá? Dois molinete da Daiva. Eles são do tamanho 2000 do Brisa, tá vendo? Então, assim, vou falar 2000, 3000, depende muito de marca para marca. O que eu acho importante você ver, é na real o tipo de pescaria que você vai fazer. Que nem esses daqui, esses dois aqui são molinetes voltados para pescaria com iscas artificiais, tá? São mais interessantes para isso, o Acceler, o Fuego. Mas você tem, ó, vamos lá. Vamos pensar numa pescaria de tamba. Pô, você precisa ter o quê? Pelo menos 100 metros de linha 0,37, tá? Em vez de se basear por tamanho, número de molinete, vamos se basear por quantidade de linha do molinete. Um exemplo aqui, ó, o Brisa, ele cabe 120 metros de 0,37, o Brisa 2000. Então, você pode trabalhar com ele tranquilamente numa pescaria de tamba. O 3000 vai caber o quê? 130 metros de linha 0,40. Também vai funcionar, vai caber os seus 150, 160 metros de 0,37 no máximo. 150, acredito eu, vai funcionar. Você tem o Rebrus 4000, também cabe quanta linha nele? Vamos ver. Ó, Rebrus 4000 cabe, bom, 240 metros de 0,32. Então, vai caber bastante 0,37, por exemplo. Entendeu? Então, eu sugiro que você escolha um molinete de acordo com a capacidade de linha. Não pela numeração em si, tá bom? Esse pra mim é o ideal. Agora eu vou falar dos molinetes que tem aqui, qual que fica bacana pra cada tipo de pescaria. Ó, Tiga 300, desculpa, o L300, Tiga 400, Joker 800, Netuno 1000, molinetes bacana pra pescaria de ultralight. Esses quatro molinetes aqui, bacana pra ultralight, tá? Vamos pensar agora na pescaria de tamba? Então, aqui ó, Brisa 2000, fica legal. Brisa 3000, fica legal. Você pode usar o Rebrus 4000, por exemplo. Dá, acho... Ele casa, casa bem porque ele é do tratamento 3000. Casam bem. Você pode também usar pra carpa cabeçuda, por exemplo, ó, o Brisa 3000. Aí você tem esse Regal S da Daiva, que é um molinete 4000, que fica bacana, tá? Esse tamanho de molinete. Pescaria de artificial, rapaziada. Como eu falei antes, ó, Exceller, Fuego. Aí tem Venator, tem vários outros modelos. O Rebrus mesmo menor. Pra artificial fica legal, tá? Não seria muito pra pesqueiros, é mais pra uma traída, Tucunaré. É pescaria com iscas artificiais, tá bom? Você tem também molinetes maiores pra peixe de couro, bacana, ó. Esse aqui é um 4000, um Tunus 4000. Ele é maior do que o Rebrus 4000, por exemplo. Então, uma pescaria de peixe de couro, fica legal. Pintado, cachara, pincaxara. Fica bacana. Você tem também aí, ó, Tunus 6500. Molinete fantástico pra uma pescaria de peixe de couro, de grande porte, piraradas grandes. E você tem também o BG8000, que já é um monstrão mesmo, também pra piraradas grandes. Chega até a ser muito grande. Mas assim, o ideal é você pensar 100, no mínimo 100 metros a 150 pra pescaria que você vai fazer. É assim que você vai escolher um bom molinete. Olhem a especificação de linha, não numeração de molinete, tá? E, ó, o molinete arremessa mais quando ele tem essa bordinha chanfrada ou o carretel raso. Quanto mais raso o carretel e tiver a borda não reta, uma borda chanfrada. Exemplo, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas o Rebrus tem uma bordinha chanfrada aqui, ó. Isso daqui também vai fazer o molinete ter uma saída de linha melhor. Então você vai arremessar mais com esse molinete, por exemplo, do que com o Tunus 4000, tá? Tô dando um exemplo pra vocês, tá? O Rebrus 4000 arremessa mais que o Tunus 4000, por conta do carretel. Então, é uma dica que eu tô dando pra vocês, explicando um pouquinho sobre tamanhos, pra vocês entenderem que não é numeração. É capacidade de linha e drag, que é importante você dar uma olhada. Mas capacidade de linha é o ideal pra você escolher um molinete bacana pro seu tipo de pescaria. Beleza? Muito obrigado. Beijo a todos e ótimas pescarias.